Turnover é um indicador que mede a rotatividade do quadro de funcionários de uma empresa. Se eu saísse aqui do canal, por exemplo, do Luz Camila Emprenda, o meu turnover seria 100%. Afinal, eu sou o único funcionário aqui do canal. Por enquanto. Agora que você já sabe o que ele significa e já já vai aprender como calcular, eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. O mais importante de tudo é que você saiba interpretar esse número. Esse é aquele típico indicador que conta a história. E a história que ele conta é o mais importante do que o número de fato em si. São essas histórias dessas pessoas, desses momentos dessas pessoas, que vão de fato te ajudar a criar uma empresa que consiga atrair e reter talentos dentro dela. Bora lá que agora você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso tudo. Fala meu povo, meus empreendedores favoritos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal de empreendedorismo mais complicado do YouTube. Se você quiser ver vídeo toda semana com dicas e entrevistas também com pessoas de sucesso para te ajudar a criar uma empresa de sucesso, já sabe o que eu vou te pedir. Se inscreve aqui no canal. Se não quiser se inscrever agora, espera um pouquinho até se gostar do vídeo. Dá um like e depois você se inscreve. Aí sim a gente faz parte dessa comunidade. Mãos à obra e direto ao ponto. Vou até pegar minha cola aqui de qual que é a fórmula, exatamente para evitar de eu passar algum ponto importante para você. Você vai vendo aqui do lado qual que é essa fórmula, mas ela também é conhecida, o turnover em português é conhecido como índice de rotatividade dos funcionários. A gente costuma pegar a palavra em inglês e usar ela para tudo. Aqui, cada vez mais frequente isso. Mas em português é índice de rotatividade. Na prática, ela é, abre parênteses, o número de funcionários que entraram no período, mais o número de funcionários que saíram no período, fecha parênteses, divide por dois. Aí depois você divide isso tudo pelo número total de funcionários. Respira, para quem não é matemático, eu vou dar um exemplo agora. Já, já. Mas repara aqui, olha para essa fórmula. Mesmo que você não seja de exatas, olha para ela e tenta entender o que ela significa. Basicamente, ela mede a eficiência que a sua empresa tem em reter talentos. Quanto mais alto esse indicador, e ele vai indicar, ele é um índice, um percentual no final das contas, como eu disse, se eu saísse aqui no canal, o turnover do canal seria 100%, quanto maior esse índice, maior a quantidade de pessoas entrando e saindo da sua empresa. Ou seja, a sua empresa não está com a capacidade de atrair e reter essas pessoas dentro dela. O primeiro passo para o cálculo, a gente está falando de entrada e saída de funcionários, o primeiro passo é você definir o período de análise. Você pode acompanhar esse indicador, uma frequência mensal, uma frequência bimestral, trimestral, semestral, anual. Defina isso. Aqui no nosso exemplo, a gente vai acompanhar, um exemplo prático, uma rotina mensal. E eu acho que você pode fazer isso na sua empresa também desse jeito. Vamos supor, então, que você tenha finalizado o mês com 50 funcionários. Pois bem, esse já é o número que você vai colocar aqui no denominador. É o número total de pessoas que a sua empresa fechou na folha de pagamento nesse final de período. Fechei o mês, eu tenho 50 funcionários. No mês que vem, se eu tiver 45, o turnover do mês que vem, você vai colocar aqui embaixo 45. É sempre a foto do final do mês, do final do período, da frequência que você estiver analisando. Agora os outros dois números que faltam aqui para o cálculo. Vamos supor que entraram no mês dois funcionários novos. Vamos supor também que saíram nesse mês quatro funcionários. E agora, calculadora. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. 3 é o número em cima ali da sua conta. Esse 3 dividido por 50 dá 0,06, ou seja, 6%. O turnover do mês que eu estou analisando aqui nesse exemplo é de 6%. O que isso significa? Que num período de 30 dias, a sua empresa, o seu quadro de funcionários rodou 6%. E talvez você já tenha assistido a alguns outros vídeos aqui no YouTube que as pessoas ensinam a calcular o turnover tirando da conta a quantidade de pessoas que entram. Colocam na conta só a quantidade de pessoas que saem. E está tudo bem, é um outro jeito de calcular. E quem faz isso geralmente são empresas que estão com alto crescimento. Estão crescendo super rápido. Por que elas fazem isso? Porque senão o turnover seria altíssimo. Teria aqui na conta muita gente entrando e talvez pouca saindo ou muita saindo. Enfim, o ponto é que muita gente entrando também impacta esse indicador. Então pode assustar você. Eu particularmente gosto, se não for esse o seu caso, se não tiver um super crescimento rápido, independente, eu gosto de colocar na conta também a quantidade de funcionários que entra. Porque isso vai te mostrar o quanto o esforço você precisa dedicar para ambientar essas pessoas na sua empresa, na cultura, nos processos, antes que elas saiam. Se você olhar só a saída, talvez você fique míope. E aí provavelmente você não vai trabalhar muito bem as pessoas que entraram. Enfim, pensa aqui, faz sua reflexão para a sua realidade também. Eu particularmente gosto de colocar as duas contas. Entradas e saídas no cálculo do turnover. E lembra que eu falei lá no começo que esse é o indicador. O mais importante desse indicador é entender as histórias que estão por trás. São reflexos de pessoas, pessoas entrando e pessoas saindo. Você precisa entender por que esse turnover está alto. Ele é reflexo do por que as pessoas saíram. Por que as pessoas entraram na sua empresa. A pessoa pode ter saído porque recebeu a proposta de outra empresa. Pode ter saído porque você teve que reduzir o quadro da sua empresa porque está passando por uma crise. Pode ter saído pelo desempenho individual dessa pessoa. Pode ter saído até porque essa pessoa não estava sentindo confortável na sua área. São vários os motivos possíveis pelos quais as pessoas estão saindo. Você não pode olhar simplesmente e não fazer nada. Você precisa entender. Você precisa fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa você precisa entender o que está por trás desse número. Quais são as causas raízes por trás desse número. Entender o porquê que as histórias por trás deles são mais importantes do que o número em si. São elas que vão te ajudar a tomar a decisão de como melhorar o indicador. Você não sabe o que está por trás. Você não sabe o que fazer para reduzir o turnover. Agora que você já sabe calcular, eu vou te dizer três coisas importantes sobre eles. Não adianta nada você só calcular e mostrar para outras pessoas que o seu turnover é de 6%, 12%, 3%. Não adianta. Vamos lá. Primeira coisa. É natural que as pessoas entram e saiam da sua empresa. Se esse indicador também for zero, também tem alguma coisa errada. As pessoas... Faz parte da vida as pessoas entrarem e as pessoas saírem. Sua empresa deveria estar crescendo, sua empresa deveria estar atraindo os melhores funcionários, efetivando seus estagiários, atraindo estagiários, novos talentos também, menores aprendizes. Então, de uma certa maneira, ter um turnover faz parte e é bom. Segundo ponto. A cada funcionário que a sua empresa perde, a sua empresa perde valor. Claro que faz parte e está tudo bem você perder alguns funcionários. Inclusive, demitir alguns funcionários também faz parte da jornada de empreendedor. Mas você tem que saber que cada saída você perde valor, porque essa pessoa está levando conhecimento. Então, você deveria trabalhar e precisa fazer com que essas pessoas fiquem cada vez mais dentro da sua empresa. É seu trabalho como empreendedor pensar em formas de reter essas pessoas. O que motiva as pessoas a ficarem na surpresa? Isso não é uma resposta comum. Você precisa mergulhar, entender seus funcionários, proposta de valor, por que eles estão com você na sua jornada. Mantenha eles perto. Converse com eles ao longo da jornada. Manter eles faz parte. Não é só bom para eles. É bom para você também. E por último, terceiro e último ponto, você precisa se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito ainda. Semana que vem a gente vai ter mais vídeo aqui. Não sei se vai ser uma entrevista ou algum outro assunto, mas para te ajudar, no final do dia é sempre para te ajudar a construir uma jornada como empreendedor de sucesso. Um beijo, fui e se inscreva aqui dentro.